Oi amores, eu sou a Isa Camargo e eu sou a Larissa e hoje a gente vai fazer um desafio e hoje a gente vai fazer um desafio que a Larissa tem que conseguir comprar 100 reais em é chocolate na verdade, né? Porque é pra façador. A gente teve, a gente fez... Tem só três regrinhas não pode repetir o produto. É porque se não imagina, eu comprei três meses o produto pronto. Já deu o dinheiro. Não pode ser menos ou mais do que 105 reais e menos que 95 reais, né? 5 reais de diferença pra mais ou pra menos. E também não pode comprar um produto só que dê esse valor, ok? Se você tá curioso, então vem com a gente que eu tô mega curiosa da vela que ferrada. A gente chata! A gente está aqui no local particular, tá? Porque tem muita gente falta. Vem com a gente. Vai, Adriana. Pode soltar o cronômetro. Vai, Larissa. Três minutos. Vai, Larissa. Vai, Larissa. O tempo tá correndo. Eu quero pegar esse daqui. Eu não alcanço. Eu não alcanço. Eu não alcanço. Isso não é justo. Você tem que ficar ligada nos preços, viu, moça? Eu sei. Você não pode ajudar ela com os preços, tá? Sei não, mas acho que ela tá querendo roubar. O que vocês acham? Vamos atrás, vamos atrás. Não, e outra coisa. Acho que ela tá querendo roubar. Ela tá indo muito rápido e eu não tô conseguindo acompanhar. Mãe, eu peguei um passo de quisquete. Quisquete, quisquete? Cem reais, cem reais, Larissa. Um minuto, um minuto. E agora, e agora, e agora, e agora? Acho que ela vai se ferrar. Você tem que fazer pro meu bem. Você tem que fazer as coisas, tá pegando tudo sem fazer conta nenhuma. Eu tô vendo isso. Passa muito rápido, presta atenção nos valores que você tá pegando. Você tá fazendo as contas? Não. Você tem que fazer as contas. Ah, meu Deus do céu, ela é a corrida, é a melhor. E agora? Você tem que fazer as bolinhas? Se for de chocolate, pode. Faltam 30 segundos. Ah, faltam 30 segundos, gorda. E agora? E agora? E agora? 30 segundos, mãe! E aí, e aí? Acabou? Acabou, acabou, acabou? 10 segundos. Vai, filha, 10 segundos. 3, 2, 1, acabou. Tchau, não pode pegar mais nada. Agora vamos conferir, vamos. Vamos procurar um passa-preto. Deixa eu olhar, o que você tem aí? Um passa-preto. Cara, eu acho que você perdeu o desafio. Eu só acho, cara. Aqui estão os produtinhos que a galera escolheu nos 3 minutos. E aí a gente vai passar aqui no passa-preto pra gente ver. Lembrando que só pode passar 5 reais de diferença. Então pode ser 95 reais ou 105 reais. Vai lá, filha. Vai falando os valores. E a produção vai nos ajudar aqui, somando. Não é, produção? Não. Quanto? 3,99. Passa o outro. Acho que é 3,99 também. 3,99. Mostra aqui, filha. Eles são dois diferentes. Apesar de serem, né? Olha lá. Vai, próximo. Vai, vai, vai. Vai passando. Ai, meu Deus. Cadê? Aqui? Vai. Conseguiu? Não. Consegui agora. 6,99. Próximo, próximo, próximo. 1,99. Ixi, tá muito longe ainda. Vai, vai, vai. Esse aqui, 3,99. Vai, 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 vai. Kit Kat. Vai. 33,99. Eu acho que vai dar só por causa dos outros. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Cadê o negócio desse? Ah, tá. Em cima. Trinta e nove, noventa e nove. E acabou. 94,93. Ah, cara. Eu não tô acreditando. Você perdeu por sete centavos. Não, cara. Sete centavos. Ó, sete centavos. Isso tudo não vale. Cara, eu não tô acreditando que você perdeu tudo por sete centavos. Olha, Larissa. Larissa, você é boa de conta, cara. Eu peguei tudo do negócio assim, tipo... Você contou direitinho enquanto você tava pegando? Não. Alguma coisa, você contou, né? Os alvos de... O final. Sete centavos, filha. Recheada. Sete centavos, Larissa. Perdeu tudo. Recheada. Por sete... Recheada. Recheada. Tchau. Não, mãe. Se você, você tinha acertado. Tchau. E agora? Não sei. Gente, a gente chegou à conclusão que a Larissa vai ter um prêmio de consolação, né, filha? Porque sete centavos foi muito pouquinho, né? Foi muito pouquinho. Cara, não chora, filha. Não chora. Não pode chorar. Fala pra todo mundo. Nós iremos devolver tudo, menos a rainha. Colocar tudo pro lugar, né? Assim? Dá tchau pra todo mundo. Não. A gente vai mostrar só que eu estou colocando as coisas no lugar. Hashtag chateada? Hashtag eu te amo. Tchau. 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 Tchau.